Sentir em nós Sentir em nós Uma razão Para não ficarmos Sós E nesse abraço forte Sentir o mar A nossa voz Jorar como quem sonha Sempre navegar Nas velas rubras Deste amor Ao longe a barca Louca Perdi o norte Amor meu Se não cestes amare tu Não cestes manchive Amor meu Amor existe com a minha Estava vicina a Dio Amém.